Gente, eu tô aqui com a minha irmã Chiara. Oi, gente. Oi, irmão Davi. Oi. Hoje a gente vai fazer um vídeo de pintar. Cara, eles vão fazer uma gatinha em mim. Depois a gente vai pintar a Vitória. Não, eu vou pintar não. Pintar o Davi. Vai. Então a gente vai te pintar, hein, bicha? Não vai escapar, não. Bichinha. Oi, Chiara. É essa água que é de bebê? Não. É? É. Hum. Vai, vai. Vamos começar. Antes de dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra perder nenhum vídeo novo. Então vamos lá. Vamos. Não, moço. Eu vou ver como é que faz laranja. Amarelo e vermelho, né, Davi? Continuando o vídeo. Vamos lá, né, gente. Vamos pintar, pintar. Faz uma gatinha. Calma, 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 calma. Não, não vou usar laranja. Tu acha que vou pintar a cara dela toda de laranja, é? Não. Não, não vou fazer. É pra fazer a da Rizela de vermelho, né, não? Não, não é preto. É preto mesmo, né? Ô, burrice. Vamos fazer? Ai! Pera, 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 pera. Gente, socorro. Ah, falta a Barbie. Truca, pera, 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 pera. Você acha que eu quero? Eu amo meu! Eu quero dizer que eu quero dizer Eu quero dizer que eu quero fazer Eu quero dizer que eu quero dizer Não é que eu quero dizer Gente! Aqui, aqui, aqui. Pera, deixa fazer negócio aqui. Vira para o Lavi, vira para o Lavi. MMMMMMMMMMM. Vira para o Lavi agora. Por que eu não vou a Lavi? Por que eu não vou a Lavi? É uma... É uma boa, vale, 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 vale! Vem, Sara, mostra aqui. Não pode se olhar agora, viu? Vai se olhar só no final. Agora tá, agora é o Davi. E o que elas vão fazer? Palhaço! Palhaço! Hummm, né? Aqui na parte de baixo que eu li o que ficou. O que é vermelho? Aqui na parte de baixo. Eu sou palhaço mal. O que é isso, Sara? Pode olhar. Calma, calma, calma. Agora... Ah, não! Ah, eu vou fazer isso também! Minha sobrancelha, não! 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 A sobrancelha, Sara, vai! A sobrancelha é de azul! Não é que você é da sobrancelha mesmo! Ah, vem em cima da sobrancelha! Ah! Ah! By the way, so easy! Não! Não! Ai, nem vai ver! Não! 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 Faz aquele bigode de um óculos! Meu Deus! Faz o bigode, quero usar aquele do senhor! O bigode, Sara! De amarelo! Aquele do senhor! E depois a barba! A barba a gente faz de... O bigode, Sara! Ou! A barba, Sara! A barba do Papai Noel, vai! A barba do Papai Noel, vai! Bicho, ficou amarelo! Nevou! Nevou! Nevou, 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 cara! A festa agora! Queê! O cabanhaco de branco! O que é isso? O cabanhaco de branco! As costeletas, quer dizer? O que é isso? Aqui, ó! Ligado no cabanhaco, vai! Ah, é! Mãe, vai que a vermelha gosta! Não vai parecer sangue! Não sei que eu vou pedir que eu vou usar o bebê, viu? Parece que não é uma coisa de bebê. Parece meu bagado, né? Vou dar um vídeo daqui. O meu daqui a vez é o mais legal. Não, Sarah, eu tô pegando a barba. Gente, né, você está soltando. Olha o dano. Agora é a vez daqui. Olha o dano. Ai, ai, ai. Sai do meio. Ai, não fica no meu cabelo, não, filha. Eu não vistei, não, menina. Fica na eleste. Gente, isso aqui é muito divertido. É divertido. É, bagado? Para, para. Ai, que horror. Ai, o que é isso? Ai, que bonita. Oi, gente. Qual foi a brincadeira muito bonita? Eu? Porque escolheram eu, né? Por causa que eu estou mais gata. Você vai dizer que a mais bonita foi a minha. Porque se a minha tivesse sido a mais fã, você foi dizer que a minha foi a pior, viu? Vocês vão ver. Entendi, dezembro. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Foi só para descontrair mesmo vocês, pai, mãe, brinquem com seus filhos. E vocês, crianças, aproveitem o que vocês têm em casa e brinquem. A gente se diverte com quem a gente tem, com aquilo que a gente tem. E pode, né? Aquilo que está ao nosso alcance. E, enfim, assim, tipo, eu não gosto mais de estar brincando toda hora, entendeu? Mas eu faço isso por eles, porque a alegria deles é a minha alegria.